Oi, sejam bem-vindos a esse vídeo, aonde a gente precisa bater um papo sobre a loucura que é começar a faculdade, o início da faculdade, a doideira que é, pelo menos pra mim foi, e eu quero contar essa experiência pra vocês do exemplo a não ser seguido aqui nesse vídeo, ok? Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia, eu faço faculdade de Letras à Distância, semipresencial, na Faculdade Federal do Fluminense, e é pelo CEDERG, um consórcio de universidades. Bom, eu comecei a faculdade no segundo semestre de 2020? É, segundo semestre de 2020. Tem aí dois anos que eu estou na faculdade, que eu estou fazendo faculdade, então eu tenho muita coisa para dividir com vocês, erros que eu cometi. Hoje em dia, a minha vida na faculdade é tranquila, eu não sofro com os estudos, tanto que eu sempre divido isso aqui com vocês, sempre dou dicas do que vocês podem fazer pra também não sofrer, essa coisa de que, ai, o universitário sofre. Eu sei porque no início eu sofri muito, eu fui essa universitária, que a internet está sempre aí fazendo memes, zoando de que sofri, passava muitos apertos, mas depois, quando eu aprendi a como lidar com a faculdade, eu nunca mais tive esses tipos de problemas. Primeiro, eu preciso contextualizar pra vocês a vida caótica que foi o meu ensino médio. Eu fiz o ENEM no ano de 2019, né, que foi o ano que eu me formei também, e a minha vida no ensino médio foi muito sofrida. Essa vida de vestibulando, de estudar pro ENEM, foi desgastante demais no ensino médio pra mim. Eu também descobri que eu tinha um problema muito sério com ansiedade, então até resolver fazer terapia, enfim, foi difícil. Então, assim que eu terminei, que eu me formei no ensino médio, eu simplesmente decidi que eu iria ficar seis meses sem fazer absolutamente nada. Eu não iria estudar e não iria trabalhar durante seis meses. Seis meses sabático, eu ia ficar à toa sem nada no meu cérebro pra mim me recuperar dos anos desgastantes que foram o ensino médio. E aí, o que aconteceu no início de 2020? Pandemia, né? Pandemia. E os meus meses sabáticos foram à toa, em casa mesmo. E aí, me veio a minha cabeça, veio a desespero, meu Deus, e agora, como eu vou entrar numa faculdade? Tá tudo parado, as faculdades, o pessoal que começou a faculdade parou, ficou todo mundo em casa, tá dando aula online, como que eu vou fazer? Porque a minha intenção, eu tinha feito o ENEM, mas como eu queria entrar nessa faculdade, que eu faço hoje, ela é por vestibular mesmo, próprio vestibular. E aí, como que eu iria fazer? Porque não estavam tendo provas de vestibular. E aí, foi esse período em que eu sempre ficava entrando na plataforma do CEDEJ pra poder conferir. As inscrições abriu pra fazer as inscrições, eu tinha feito, mas como que ia ser a prova? Porque quando eu ia fazer a prova, né, tudo foi adiado, não tinha como ter a prova presencialmente. E foi quando teve a opção de entrar com a nota do ENEM. Bom, eu usaria mesmo, né, a nota do ENEM pra entrar em alguma faculdade federal. Eu já tinha em mente, né, o curso que eu queria fazer, que é letras, desde o oitavo ano, eu sonho em ser professora de português. Então, eu já sabia ali o que eu queria, essa faculdade tinha o curso que eu queria, que era o de letras. E então, eu usei a nota do ENEM e pá, entrei na faculdade. Então, assim, foram seis meses após que eu saí do ensino médio, que eu entrei na universidade. Só que o que acontecesse? Eu nunca fui uma pessoa, não fui nessa fase, uma pessoa curiosa. Eu não procurei saber como é estar numa faculdade, como é cursar a faculdade. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então pra mim a faculdade era basicamente eu ia ter que estudar. Sabia que ia ser uma forma diferente, porque ia ser um estudo mais profundo, de uma área específica que eu queria atuar profissionalmente. Mas eu falava assim, ah, só estudar, como na escola, né, na escola eu estudava, aqui na faculdade vai ser a mesma coisa. Oi, gente. E não teve uma alminha pra poder me avisar. Hoje eu vejo que vocês, né, muitos de vocês que ainda não entraram na faculdade, que estão aí nesse processo de vestibular, de estudar pro ENEM, pra poder entrar, vocês procuram se informar como é a vida na faculdade. Uma coisa que eu não sei o que aconteceu, mas eu não tive essa iniciativa. Então eu entrei achando que a faculdade basicamente seria como era na escola. E tá aí o meu primeiro erro. Não me informei sobre como é a vida na faculdade, sobre como é estudar na faculdade, e também entrei achando que seria a mesma coisa que a escola. Dois dos meus maiores erros. Pelo amor de Deus. Se você não tá na faculdade, ou se você acabou de entrar, tira esse pensamento da sua vida, porque é algo totalmente diferente. E aí depois que eu comecei, que eu entrei lá na faculdade, no primeiro semestre, foi assim, tranquilo. Eu tava ali com quatro disciplinas só, eram as disciplinas básicas do curso, né, português e instrumental, aí tinha informática básica, uma disciplina, assim, do curso, que era a base da cultura ocidental, e linguística. Eram as disciplinas obrigatórias de começar ali. Então, assim, foi tranquilo essas disciplinas, beleza. Eu não tava trabalhando, não tava fazendo nada, minha vida era dedicada ali, a faculdade, a estudar. Só que, como eu comentei com vocês, eu faço faculdade à distância semipresencial. E no caso, nesse caso, nesse período pandêmico de quarentena, foi 100% à distância, né, as provas também eram online. Eu, basicamente, tinha que me virar sozinha. Eu tinha que estudar sozinha, eu não tinha professor pra poder ficar explicando. A gente tem umas tutorias, que não são obrigatórias, mas a gente tinha por vídeo, né, não tava podendo ter presencial, que os professores, eles dão uma explicada básica sobre o assunto, só que a maioria deles, basicamente, liga o material escrito. Então, assim, coisa que eu já tava fazendo sozinha. Aí acabou que essas aulas, assim, por videoconferências nem me ajudaram tanto. Era bom pra poder tirar as dúvidas, né, eu anotava as dúvidas no papel e eu chegava, perguntava pro professor e ele tirava as dúvidas, e isso ajudou muito. Mas eu meio que não sabia me organizar. O negócio era estudar, mas eu não tinha organização, não tinha disciplina, como é uma coisa mais em casa, você fica naquela preguiça, fora o estado mental que estava na pandemia, né, que a gente não podia pôr o pé do lado de fora, então ficamos malquinhos da cabeça, muito de nós. Então, assim, não tava tudo bem, não estava sabendo, né, eu não tive orientação por ninguém, nem pela faculdade. A minha irmã, ela me ajudou muito, aliás, nessa época, aprendei a mexer na plataforma, a fazer várias coisas ali relacionadas à plataforma da faculdade. Mas isso de me organizar, de ter a motivação de estudar, era algo que deveria vir de mim, né, afinal, é basicamente isso numa faculdade de distância, né, você tem que estudar sozinho em casa, na maior parte do tempo. Então, você tem que definir um horário de estudos, coisa que eu não tinha, você tem que definir, você tem que planejar os seus estudos. Então, esses foram os meus próximos erros. Eu, um, eu não procurei me orientar, não procurei ter orientação por ninguém, nem por vídeos no YouTube, nem por pessoas próximas, não perguntei, só tava ali seguindo o baile. E o outro erro foi que eu não planejava os meus estudos, então eu não tinha hora específica pra estudar, eu não tinha o conteúdo separado por dia do que que eu tinha que estudar. Então, acabava que eu não conseguia dar conta de estudar tudo até uma avaliação, por exemplo. Os conteúdos acumulavam, né, eu não tinha tempo específico também pra estudar, e dava uma lidinha ali, 30 minutos, beleza, fechava e pronto, só pegava no caderno de novo, uma semana depois. E não é assim, né, tanto que a faculdade presencial, as pessoas estão lá quase todos os dias tendo aulas, e é a mesma coisa que deveria ser em casa, mas eu não tinha essa noção ainda assim que eu entrei. E aí, o pior ainda está por vir, porque, como eu disse pra vocês, eu não tinha que fazer nada além da faculdade, eu não tinha outras avaliações, né, fixas assim. Aí, no segundo semestre da faculdade, que já foi 2021, início de 2021, eu consegui um trabalho. E aí, gente, que se tudo tava desandado, desandou mais ainda, porque agora eu tinha um tempo, eu ficava seis horas por dia, fora de casa, né, trabalhando. Então, é aí que, fundamentalmente, seria necessário a organização. Eu não tinha organização antes, e quando eu comecei a trabalhar, muito menos. Gente, foi tão ruim, foi tão ruim, porque ainda estávamos nesse período de Covid, de perigo, né, não tinha vacina, nem nada disso. E aí, eu estava trabalhando, e eu tinha a faculdade, e eu não tinha organização. Como que isso ia dar certo? Quais as chances disso dar certo? Vou falar pra vocês, já adianto, zero. Tanto que não deu, que eu reprovei em todas as disciplinas que eu tinha pegado naquele semestre. Não lembro quantas eram, eu acho que devia ser cinco, porque eu acho que era uma a mais do que o primeiro semestre. O que que aconteceu? Eu perdi prova, porque eu não estava anotando, né, não estava estudando direito, então eu não estava anotando as datas de provas. Foi o caos, foi o caos, gente. Eu estou tentando, estou raciocinando aqui pra ver se eu não estou me perdendo nas datas. Se foi, gente, foi o segundo semestre de 2021. Foi em 2021, mas foi o segundo semestre, que foi quando eu comecei a trabalhar, porque eu lembro que foi mais pro fim do ano. Então, é isso. Só corrigindo isso aí, a data. Então, eu comecei a ficar muito perdida. Só o caos, sem orientação, não anotava os dias que eu tinha trabalho pra entregar, então eu perdi prazo de data de entrega de trabalho, perdi prova, e aí acabava, né, que eu fui ficando sem nota, e aí eu não cheguei a média suficiente pra poder passar nas disciplinas. E eu estava tão mal, mentalmente, que eu não tive nem a coragem de trancar as disciplinas, porque eu podia ter feito isso, né, trancava até mesmo a faculdade. Enfim, mas eu nem, vocês veem que eu não estava raciocinando direito, porque nem isso eu tive a, pro, assim, a iniciativa de fazer. É só, foi só tristeza. Esse foi o meu, terceiro erro? Ou quarto? Não sei. Acho que quarta, né? eu comecei a trabalhar, e aí eu tinha muita falta de organização, então isso também prejudicou muito na faculdade, porque eu reprovei em todas essas disciplinas. E eu acho que, assim, foi muito importante eu começar a gravar esse vídeo contando essa história pra vocês, porque algumas de vocês me mandam mensagens assim no Instagram, que inclusive se você não me segue é o mesmo nome daqui do YouTube. Ai, Julia, você retirou alguma nota vermelha? Ai, Julia, você já reprovou em alguma disciplina? Agora vocês estão vendo claramente o que que aconteceu quando eu não estava pronta, não estava preparada para a faculdade. É, eu cheguei muito sem orientação, muita falta de organização, é, eu acho que esses foram os meus erros fundamentais. E o que acontece? Foram seis meses que eu perdi. Então isso atrasou muito o meu curso, eu provavelmente vou me formar bem depois do que a galera que começou junto comigo, porque eu perdi um semestre, que foi esse que eu reprovei nas disciplinas, né? O que que eu quero passar pra vocês com esse vídeo? Você aí que está na faculdade, vai iniciar a faculdade ou iniciou, você precisa. Acho que eu diria que seria a chave pra você não sofrer com os seus estudos, que é o que eu estou sempre falando aqui com vocês nos vídeos de rotina, que é a organização. Organização por meio de agenda, por meio de planejamento de estudos, por meio de cronogramas, tudo isso ajuda você a organizar a sua vida acadêmica. Pra evitar frustrações futuras, pra evitar sofrimentos futuros, como eu tenho que arcar com as minhas consequências. Então depois de ter passado por tudo isso, e ter aprendido, hoje a minha vida é ok com a faculdade, né? Estou muito bem. porque eu comecei a me organizar. Então eu comecei a separar os conteúdos que eu tenho que estudar por dia, quanto tempo eu vou ficar ali sentada estudando, qual vai ser o horário que eu vou ficar sentada ali estudando. Tudo isso que eu mostro pra vocês ao decorrer desses vários vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então isso me ajudou a não sofrer com os estudos, a ter uma vida universitária diferente do que a galera da internet aí sempre fica postando de que sofre muito, de que você entra empolgado na faculdade, mas depois você vai ver a infelicidade que é estar ali na faculdade. Então isso só acontece com quem quer. Porque quem não quer, que foi o que eu, a minha cabeça mudou depois que eu sofri desse jeito, eu pensei, gente, eu preciso tomar jeito na minha vida, eu não posso continuar até o fim da faculdade desse jeito. Então depois que você tem a consciência disso, de que você pode se enromantizar aos seus estudos, que você não precisa ficar sofrendo igual um capacho lá na faculdade, sua vida é totalmente diferente, as coisas mudam pra você, da sua ideia. Eu estou tendo esse papinho gostoso aqui com vocês de parceira de faculdade pra parceira de faculdade, sobre como levar a sua vida universitária, não cometer esses erros que eu cometi, se organizar, não sei, Júlia, como me organizar, o que eu faço, assiste meus vídeos aqui no canal, porque eu estou sempre ensinando vocês, ajudando, dando dicas de estudo, de coisas que vocês podem fazer para melhorar os estudos de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com os meus erros e não cometer as mesmas coisas. Também pode dividir comigo as experiências de vocês com a faculdade aqui nos comentários desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir. E se você ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, por favor, faz favor de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!